Por amor eu sou capaz de abrir mão da minha própria vida. Eu arrisco tudo que eu tenho. Por amor eu conto qualquer vida. Eu sou capaz de subir ao céu. Espera, mas eu fico comiando isso aqui. Venha, linda, a nova novela da Bandeira. Vem sem globo, sem tudo.